Ele toma a medida dos céus aos palmos e pesa os montes e outeiros em balança. Eis que a terra é o estrado dos seus pés e ninguém pode impedir nenhum dos seus pensamentos. Nosso Deus é tão grande que jamais poderíamos nos chegar a Ele, pois Ele é santo e nós somos pecadores. No entanto, em seu grande amor, Ele enviou seu Filho para morrer em nosso lugar. Levou a cruz que era para nós e nela, nela carregou nossa culpa e hoje somos perdoados. O sangue de Jesus nos lavou e por Ele temos livre acesso ao Pai. Temos direito à árvore da vida e um dia entraremos na Nova Jerusalém pelas portas, porque grande é o Senhor. Onde é o Senhor? Grande é o Senhor 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 Amém. 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 Amém.